Uma das contratações importantes do Flamengo para a temporada, ele vira o jogo na direita buscando o Leonardo Moura. É uma fábula ofensiva importante do Flamengo. Olha o Moura, vai para a linha de fundo, cruzamento permanente, agora passa pelo Rafinha, o toque contra! Gol do Flamengo! Um gol contra de Roberto Dias! Cruzamento do Leo Moura, o Dedé tentou tirar de forma estranha, observe, cabeceou errado, a bola bateu no Roberto Dias, no peito do Roberto Dias, e ainda vai tocar no Edivânio de raspão, olha lá! Também no peito do outro zagueiro que é o Edivânio. É gol contra, é gol do Flamengo no comecinho do jogo com cinco minutos! Eu acho que foi o Wellington ou o Dedé. Levantamento para o Jefferson Maranhense, tentou bater para o gol, a volta para o Bismarck! Gol do Campinense! Chute do Jefferson Maranhense, a volta para o Caio, redondinha para o Bismarck! Que no capricho manda para estufar a rede do Flamengo para empatar o jogo! Começa com gols o desafio da Copa do Brasil! O sorriso do Bismarck! Estiloso o cabelo do Bismarck! Fregando essa bola mais à frente para o Rodolfo, os dois acabaram de entrar. Aí o Rodolfo rola mais atrás, quem chega é Luiz Antônio. Luiz Antônio tem o Elias, rolou para o Elias, pode até experimentar, ficou marcado, trouxe para o pé esquerdo, que não é o bom. Fez a tabela, Elias recebeu, na volta! Gol do Flamengo! Elias, número 8! Não deu para a chutar de direita, trouxe para o esquerdo, que não é o bom. Tabelou com o Hernani. A dividida no meio, o Paulinho deu um totozinho. Olha agora o toque do Paulinho. Um toquinho! E a posição do Elias, que é ótima, pegou sem pulo para estufar na rede do Campinense. Segundo dele com a camisa do Flamengo, o primeiro na Copa do Brasil. Desafoga a torcida rubro-negra. E o Flamengo faz 2 a 1, gol bonito por sinal, Júlio. Muito bem trabalhado, Luiz, na base da técnica.